Fala pessoal! Como estão? Todos bem? Vamos lá! Guitarra Sterling by Music Man, Sub-Series Axis. Esse é o modelo com Flamed Maple no tampo. Então, sem maiores delongas, corpo em Rabon, jabon, escreve, mas imagino que seja uma madeira espanhola, rabon, com uma folha de Flamed Maple no tampo. E aí nós temos aqui os frisos na madeira natural, um detalhe muito bonito. Braço em Maple, escala em Maple. Temos aqui 22 trastes e um raio de escala de 12 polegadas. Falando em escala, comprimento de escala de 25,5 nesse instrumento é padrão Fender. A guitarra conta com tarraxas blindadas, tradicionais e uma ponte estilo Fulcrum da própria Sterling. O desenho é da própria Music Man. Nós temos aqui dois captadores Hanbuckers. Não está especificado se são cerâmicos ou alnico no site do fabricante. Um controle de volume, um tom e uma chave seletora de cinco posições, dando uma grande possibilidade de timbre para esse instrumento. O que mais eu posso falar? Nutt de 42, extremamente confortável. E uma curiosidade, tensor de ação simples, não é ação dupla. Então, acho que é uma informação relevante para trazer para vocês. Então, vamos aos sons. Hoje eu estou ligando tudo de uma forma diferente. Estou fazendo um teste, então estou passando meus pedais pelo Coveive e entrando direto no computador. Então, captador do braço. Terceira posição. Quarta. E só o captador da ponte. Acho importante frisar. O Coveive está apenas com um IR e um pouquinho de reverb. Não tem mais nada ligado nesse momento. Vou acionar o Fire Booster para a gente ver como se comportaria, então, num canal limpo de amplificador. Terceira posição. Terceira posição. Quarta. Sua ponte. Controle de tonalidade funcionando normalmente. Posso acionar aqui, então, o estágio de amplificação do Coveive. Seria o nosso canal de crunch. Ainda está acionado o Fire Booster, captador do braço. Terceira posição. Quarta. E só o Hum Bunker na ponte. Voltei para o braço. Posição 2. Posição 2. Posição 3. E só o Hum Bunker na ponte. E só o Hum Bunker na ponte. Pensando na utilização como se o Coveive fosse realmente um amplificador, eu deixei aqui um MXR Distortion Plus para empurrar o sinal. Então, captador do braço. Posição 2. Os dois Hum Bunkers juntos. Só uma das bobinas do captador da ponte. Captador da ponte. Bom, vamos lá. A guitarra conta com um sistema de ponte 2 pivôs, desenvolvido pela própria Music Man. E é uma ponte extremamente macia, com um funcionamento muito bom. Único senão é o ângulo aonde a ponte para quando termina a rosca, fica num lugar um pouco ruim para você apoiar a mão. Música 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 A guitarra veio com a ponte travada, encostada no tec e quase sem nenhuma ação de alavanca. Então, eu propus ao cliente fazermos esse ajuste com a flutuante, para ele ter alguma ação para golo. Está subindo super pouco, é o suficiente só para não bater na madeira. E um tom. A guitarra segura bem a afinação, o que eu acho que é um ponto importantíssimo. A gente não tem tarraxas com trava, pelo contrário, são tarraxas bem simples. E essas estavam bem soltas, eu apertei todas no headstock, porque todas estavam com alguma vibração já. Então, é uma guitarra extremamente confortável, muito bem feita, muito bem montada. Tinha algumas questões a serem solucionadas nesse exemplar, que veio de fora do Brasil. O captador estava muito baixo, tive que colocar espumas sobre os captadores, para que eles ficassem em uma altura mais interessante para a captação do som. E, como disse, apertei as tarraxas. E aqui é facilmente solucionável, né? Aqui está travada. Você pode colocar um veda rosca, por exemplo, e escolher o ângulo que você quer que pare. Não fiz isso, porque não conversei com o cliente ainda sobre. Mas você pode escolher, deixar um pouquinho mais rígida, colocar uma, duas voltinhas de veda rosca e solucionar. Importante ressaltar, o braço dessa guitarra é bem gordinho. Então, se você gosta de um braço mais ibanes, talvez essa guitarra não seja para você, por mais confortável que ela seja. É extremamente confortável. A junção do braço é feita por neckplate e cinco parafusos. A gravidade está aberta, porque eu ainda estava ajustando a tensão da alavanca, mas tem o cover nessa mesma cor. Jack na lateral do instrumento. Uma guitarra simplesmente fantástica. Não tem acabamento nenhum. Se tiver uma camada de selador aqui, é ridiculamente fina, porque você chega a sentir a madeira mesmo. Ele não é encerado, ele não é polido. É a madeira realmente. Ou seja, vai sujar com alguma facilidade. Sempre tem que estar fazendo a limpeza quando for trocar a corda do instrumento. Acredito que eu não tenha esquecido de falar nada. Então, se você gostou, não se esquece de curtir. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilha esse conteúdo. Só assim a gente vai fazer o canal da 4Hands Luteri explodir. E eu preciso da ajuda de todos vocês para isso. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.